Pensa que você é o Chimáter. Chimáter. Tá vendo? Como não tá saindo? Puxa, se vê. Vai, jacaré. Estoura. Bota a tampa aí. Ai, esse homem. Esse homem tá com... Tem que se acordar mais. É! É! Mãe! Feliz Acá! Feliz Acá! A Márquina. Até a máquina. Ai! Ah, tampa aqui. Eu já filmei tudo aqui. Se for te dócil. Tá bom. Essa é a Missão. Eu quero vermelho. Eu quero usar branco e da perna. A gente queria fazer isso. É verdade. Mas a atribuição. Olha o canto. Espera ai. Ele não pode. Ele não pode. Ele não pode. Ele não pode. Vocês não quer um pouquinho? Um pouco a pouco. E gostoso. Para. 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 Que violenta. Vai lá. Aí a foto do mundo. Eee. 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 Oi. Agora a senhora quer. É Natal. Agora já parou. É Natal. É Natal. Vem chorar. Vem chorar. Vem chorar. Fala. Vem chorar. Vem chorar. Vem chorar. O último, que vale. Não. É Natal. Que é assim? Vem chorar. Está mulher. Tem nois. Feliz Natal. Opa! Chegou a hora, vai ou vai? Pega um pouquinho, Therui. Fala. 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 É a mesma coisa que é mais assim. É mas você não pode não. É, eu tenho dedinho. É, eu tenho dedinho assim. Dizinho, dedinho, dedinho, dedinho é um sócinho, ó. Eu já tomava, que eu abri uma dante, você tomava tudo, não tomava? Tudo passa, hein? A vida é só. É a vida do homem. Não, vem, 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 não. Tá, seu logo, my pleasure is. Tá, seu logo. É isso aí, Tãozão! É, Tãozão! É, Tãozão! A CIDADE NO BRASIL Por que que tu faz isso ai? Por que que tu sempre faz isso? Ela vai filmar e ela põe o dedo na lente. Outro dia ela filmou um lugar e ela ia pra mim a mão. Agora ela vai derrubar esse puchel e já era. Tempo feio, né? Ninguém vai estar mais feio. Mas por que que ta pausando? Ela pausar e se você quiser pausar. Se você for pausar ela pausa. Se você for pausar uma situação aleatória? Um dos motços nessa歩ica que vai derrubar a vitória. As eu falhando mais não pode eu tôm com没有 alimem eforando naив Thrasmeta a vitória, DTT, muito importante. O que passa a entender um rוצ de rú, com o sol vaga nosw. Obrigado.